Olha aí, eu sou o repórter, fala sério, alô dona de casa, você que tá acompanhando aí o repórter aqui na Feira Livre, tudo bom bacana? Como é que tá tu, macho? Tô bem. Como é que é o teu nome? Thiago. Ô gente, quanto é um caixinho desse de banana, macho? Gente bom. E tem quantas bananas nesse caixa aí que tá do seu lado? Sem banana. Ah, sem banana, tu é retado mesmo, viu? Deixa aí pro lado de cabo, porque a feira do produtor promete muita coisa boa aqui, ó. De quem é, de quem é, ó. E aí bacana, como é que tá tu, macho? Quanto é que é esse tomate aí? É, 30 conto hoje. Não, fala sério, porque tu tá vindo mais barato que o vizinho. É não. É não? É não, é porque baixou mesmo. Porque baixou mesmo. Vem de onde aí? Aí vem de Santo Mé, Bahia. Santo Mé. Bem pertinho aí, né? Bem pertinho aqui. Ok, então. Valeu, então. Valeu. Oxi, é assim, ó. É desse jeito. Olha aí. Vamos nessa? Vamos nessa, vem com a gente aí, ó. Aí, de quem é aqui? De quem é? De quem é? De nós. Isso aqui é o que mesmo, macho? Aí é a Grandiola. A jaca de pobre. Agora essa aqui é grande. Como é que é teu nome mesmo? Meu nome é Galo. Tu é de onde, Galo? Do Caldeirão. Caldeirão Grande. E vem de Lé? Vem de lá. Vem de lá, vem de lá. Tu é retado mesmo. Valeu, cara. É, macho. Desse jeito, ó. Ei, de quem é aqui? De quem é? De quem é o feijão aí? De quem é o feijão? É? Então, deixa eu passar pro lado de cá. Porque aqui tem banana, ó. Ó. Ei, de quem? Quanto é a banana aí, o cacho da banana, macho? Dez. Tu vem de onde essa banana? De dez. Sul da Bahia. Sul da Bahia. Oxe, banana grande e retada, né não? E aí, como é que tá tu? Bem. Ah, olha ela aí, ó. Oxe, eu vou levar daqui a pouquinho. Vou passar e pegar um cacho desse aí, mano. Olha, vem com a gente. E aí, velho? Como é que tá tu, macho? Tu tá com a cara de ontem que foi? É sono. É, tu chegou que hora aqui? Doze horas. Ontem, doze horas. Dormiu um pouquinho, macho? Um pouquinho. Bem pouquinho. Tá vendendo o que hoje? Cenoura, beterraba. Tu vem de onde? De João Dourado. João Dourado. Valeu, então. Valeu. Olha aí, rapaz. O produto do rapaz aqui, ó. Quanto é? Quanto é o saco? Esse aí é 15. E tá barato, viu, velho? Oxe. Que bonita aí, ó. É desse jeito, ó. Olha o repórter dando um giro aqui, ó. Ei. Vem com a gente aí, ó. Vamos dar um giro aqui. Mostrar o pessoal aqui, ó. De quem é a batata aí? A batata de quem é? De quem comprar. É, de quem comprar. Quem é o dono, macho? O dono é ele lá em cima. Quanto é que é o saco desse aí? 70. Oxe, tá barato demais, velho. Tá mesmo? Oxe, tá mesmo, ó. Olha aí, ó. E aí, meu velho? Como é que tá tu? Como é que... Quanto é a caixa de pimentão, velho? A caixa de pimentão. Quanto é? O pimentão tá baratinho, tá boa demais. Quanto, velho? 10 reais. Não, velho. Fala sério, pô. Fala sério. Fala sério de manhã. Oxe, oxe. Fala sério, cidadão. Só tu que vende barata, assim, ó. Olha a mulher me pagando aí. Opa aí, a mulher pagando aí, ó. 10 reais. 10 reais. É de graça, é de graça. Faz vergonha, mas... Faz vergonha. Fala sério. E aí, estourado? Cadê meu áudio, rapaz? Como é que tá tu, macho? Rapaz, eu tô feliz da vida. Já vendi minhas abóbras, já tô sossegado. Tô tranquilo. Ex-vereador lá de saúde. É, eu tô em Loto. Tô em Loto. O cara mais querido do mundo. É verdade, mano. Tu é muito macho, velho. Fico mandando aquelas coisinhas pra mim. É, oxe, com certeza, mando. Ei, de quem é o doce aí? De quem é? E aí, rapaz. E aí, como é que tá tu, velho? É, minha pedra, beleza? Teu nome. E aí, tal. Tu vem de onde? A Blinga do Moura. Oxe, essa fábrica é tua mesmo, é? É, de Izalha aí, ó. De Izalha. É a mulher lá do Priquinto, é? Do restaurante. Do restaurante, tu é o que dela? Tu é neto. Tu é neto. Que cabarretado tu, viu, velho? Oxe. Ó, vem com a gente aqui, ó. Vem com a gente. Quem é aqui, ó. Eu dou um giro. E quem é a abóbora aí? De quem é a abóbora? Quanto é que é o saco aí, macho? 45, aí. E vem de onde esse negócio aí? A Blinga do Moura. Ih, é, velho. Ô, terra boa, redada. Tu mora lá, é? É. Tu é casado. Com certeza. Tua mulher tá de olho em tu quando tu vem pra cá, sabia, né? Será? Oxe. É. E aí, meu velho, como é que... Tudo bem? Tudo bem. Como é que é seu nome? Julu. Você mora onde? Eu sou pai de Otto. Pai de quem, rapaz? Otto Moreno. Otto Moreno? Poxa, eu não sabia não, meu velho. Gente boa, Otto Moreno, viu? Tá vendendo o que aí? Tá boa, velho. Amobra? Valeu, então. Tudo de bom pro senhor, viu? Otto Moreno, meu amigo. Olha, deixa eu ir pro lado de cá. Dá um giro aqui, ó. Na feira do produtor. Ah, você que tá acompanhando nesse momento, repórter. Fala sério. E aí, bacana, como é que tá tu? Com certeza. Tu é de onde? Jagocó, na Bahia. E tu tá fazendo o que aqui no Pôr Embora? Trabalhando. Tu é retado mesmo, viu? E aí, tudo bom? Beleza. Como é que é teu nome? É Zéquiel. E tu é de onde, Zéquiel? Retirolândia. Olha aí, valeu então. Cabarretado, tudo trabalhador aí. Com a cara de ontem, ó. O nome da firma é Passa-Rodos. Olha aí, ó. Deixa eu retornar aqui, ó. Aí com vocês, da Feira Livre de Jacobina. Jacobina, nossa terra, nossa gente. Eita, povo bom demais. Vem, vem com a gente.